Trabalha bem Léo Cordório, pode jogar em Pedro Lucas à esquerda. Jogou mais dentro em Miguel Souza, trabalha bem. Boa chance para a formação do Mafra, agora também tem tudo para o 2 a 1. E está de regresso a uma situação de vantagem. A equipa treinada por Rui Borre pode ter sido o fim do jogo. O resultado final pode estar aí à vista quando temos sensivelmente. Dois minutos para jogar de tempo extra ainda na Covilhã. Golpe de Água Fria para os homens da Covilhã, bola no meio. Creio que é Fatih que domina ali. Está no meio da área, na zona de ponta de lança, a fuzilar a baliza depois de um grande trabalho. Miguel Souza é bom de bola com aquele pé esquerdo. Grande trabalho a servir bem o seu companheiro Fatih. Faz tomar o quarto golo no campeonato pelo Mafra. Que grande ataque da equipa do Mafra, na mesma com os moldes anteriores, com segurança, com qualidade. Quase ia entrando pela baliza dentro da Brunbola. Sim, muito bem. Aqui o Miguel Souza má, obviamente, à abordagem do Zimbábue. Não é central, é médio. Muita dificuldade para aqui no 1 contra 1 com o Miguel. Que depois de encontrar ali o Ben-Safati. Veja, são 3, 4 jogadores do Covilhã a proteger a baliza. Nuno Rodrigues, o Xinga e até parece lá o Filipe Dini. Mas está sozinho, o Fati, a definir ali na zona de penalti. Denton do I красивo ao Proboa. Chega todo aqui né. Somos dos seasons.